Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, pessoal, vamos verificar sobre a questão da TV desligar sozinha. Então, temos quatro técnicas que podemos resolver essa situação. É claro, se for um problema mais simples, um problema de sistema. Aproveita para se inscrever no canal, se não for inscrito, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo com os amigos e, sem mais demora, vamos às dicas. Ok, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer para resolver essa questão é ir no menu de energia. Então, vai em todas as configurações, vai em sistema, vai em energia, vai em economia de energia e, aqui, pessoal, você vai colocar desligado para não economizar energia. Porque quando você deixa para economizar energia, a TV desliga sozinha. Então, deixa desligado. Temporizador, sempre deixe desligado também. Início rápido, também deixe desligado o início rápido. Apesar de demorar um pouco mais para ligar a sua TV, ela sempre vai corrigir na entrada esses problemas de reiniciar a TV. Para finalizar, se nenhum dos três dá certo, você clica aqui em todas as configurações, vai lá em sistema, desce até o final e clique em reiniciar a TV. Tchau, 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 tchau.